Cerca a nós está um pouco difícil de ver com essa parte de nós. Nós sabemos que a roupa, por exemplo, não tem role model. Ou seja, nós temos que olhar um peloteiro, um Jonathan Scope, um Mickey Bira, um Jonathan Scope. Na roupa, nós temos que olhar um Xander Bocard, uma bala, um Mickey Bira, um Xander Bocard. Na Boneiro, esse é o nosso caso. Nós temos, pelo menos, um velhinho com a roupa de firma, mas, pelo menos, foi no alcance da roupa de release. Então, nós não temos a roupa de uma dona como role model. Pois a minha própria maioria é a roupa cercana ao deporte de beisebol. Então, eu estava pensando, que, ojalá nós, por exemplo, via de escola, via de escola, também, via de escola, 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 via de escola. Como você, eu espero que, bem no local, tenha informação que, em escola, não só de beisebol, provavelmente, já esteja em férias em vez. Então, isso, uma das mãos, o que nós temos, a nossaienza, não está consciente que, via de deporte, via de escola, via de escola, em vez, a escola, em vez de escola, em vez de uma 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 escola. Também oportunidade para nós opinarmos para o fight seguir tão duro, então assim é de porte no trabalho.